Começa agora o programa Odelmo Prefeito 11. Pra Uberlândia voltar a sorrir! A liberdade de ir e vir é um direito fundamental de todos e um desafio para os grandes centros urbanos do mundo. Quando foi prefeito de Uberlândia, Odelmo transformou a nossa estrutura de trânsito e fez o sistema de transporte público um meio de inclusão social. Grandes avanços que melhoraram a vida de trabalhadores, estudantes e moradores de todos os bairros e foram reconhecidos até fora do país como o Prêmio de Melhor Transporte Público do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Municípios e Modelo e Inclusão Social Através do Transporte pela ONU Habitat. Olha, quem era o usuário sabe. Nós tínhamos aí duas empresas há mais de 50 anos que já não correspondiam com a expectativa do usuário de transporte público. Pra você ter uma ideia, quando chovia, a pessoa tinha que levar o guarda-chuva pra dentro do ônibus, porque senão aí chovia e vazava dentro do ônibus. Então nós tivemos a coragem do enfrentamento, de fazer uma nova licitação, colocamos três novas empresas, 116 linhas novas, quer dizer, nós reconstruímos o transporte público brasileiro. Agora tem uma coisa importante, sem pôr um empregado do setor na rua. Então, portanto, é dessa forma que eu acho que o transporte público de Uberlândia precisa implantar os corredores. Aliás, foi um programa que eu deixei pronto, aprovado no BNDES, na Caixa, só faltou assinar. A vida é assim, você tem que sempre procurar estar à frente dos problemas, porque sempre vai haver problemas. Se vispulco, sempre terá demanda. E você tem que procurar acompanhar essas demandas. Ver as linhas que estão bem atendidas, as que não estão. Ter um secretário de transporte eficiente, com conhecimento. O gestor público não pode ser mágico. Ele tem que ter uma coisa chamada sensibilidade. Com Odelmo, Uberlândia superou anos de atrasos, com a renovação de toda a frota de ônibus, e se tornou a primeira cidade do país 100% acessível. Odelmo ampliou as linhas nos bairros com monitoramento pelo celular, implantou o corredor da João Naves, do novo porta-a-porta, com transporte de pessoas com deficiência, além da modernização do transporte escolar, que ficou muito mais seguro. Entrevista 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 do Povo Gostaria de fazer uma pergunta extremamente objetiva. O que você vai fazer pela questão da acessibilidade em Uberlândia, especialmente das calçadas? Você tem condição de abraçar a causa da pessoa com deficiência? Minha cara, Eliana Aquino. É um prazer responder a sua pergunta. Quando vim a ser prefeito de Uberlândia, trabalhei preocupado com acessibilidade, sim, mesmo porque nós somos a primeira frota do país implantada em uma cidade 100% acessível. Os corredores da João Naves, a própria Rondon Pacheco, agora, fomos reconhecidos pela ONU como uma cidade acessível. Mas você tem toda a razão. Precisamos continuar trabalhando nesse sentido para dar acessibilidade aos passeios, às escolas, enfim, tudo aquilo que facilitar a vida das pessoas. Pode ter certeza, se eu for eleito prefeito, estarei com essa preocupação. Hoje, os buracos e a falta de manutenção adequada em ruas e avenidas causam acidentes graves em todos os bairros. A falta de vistoria em vans escolares coloca nossas crianças em risco e os novos corredores de ônibus ainda não saíram do papel. Você sabe. Vai fazer muito mais. Com Odelmo, nossas ruas eram bem cuidadas e as obras de infraestrutura impulsionavam o desenvolvimento em todas as regiões. Implantação do Anel Viário Norte e o Anel Viário Sul. Criação do Programa Uberlândia Integrada. Construção de três viadutos e da Nova Rondon. Implantação de ciclovias e de novos acessos à região leste, como o prolongamento da Avenida Anselmo. A região oeste com duas novas pontes sobre Uberabinha. A região sul com a extensão da Nicomedes até o Shopping Parque. e a região norte pela Nova Avenida Balaiadas. Com Odelmo Uberlândia Anda.